Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom. Eu gosto de conversa com a Mônica Carrasco, ainda em continuidade o Festival Artes Integradas na manhã. Na verdade, nesta sexta-feira em si, está sendo realizada aqui na Câmara a modalidade de teatro, né? Para finalizar o festival, fala para a gente um pouco mais sobre esse evento. Exatamente, nós tivemos a primeira parte que foi no final de semana, né? A primeira grande parte do festival, mas o teatro tem que ser realizado num lugar com uma acústica boa, num ambiente mais com silêncio, então a gente resolveu fazer essa vertente aqui na Câmara. Tivemos oito inscrições, que eram as oito vagas que a gente disponibilizou. As oito vagas foram preenchidas e a gente está aqui hoje realizando. Estamos muito felizes com a participação das escolas, os teatros estão de muita qualidade e está sendo bem divertido. Quem quiser vir conferir agora à tarde, qual que é o horário, começa e encerra? Nós vamos iniciar às duas horas da tarde, temos seis apresentações no período da tarde. Quem quiser está convidado a participar aqui com a gente. É público, é livre... O tema do teatro foi livre ou teve algum tema específico? Não, foi livre. Cada um teve a possibilidade de criar em cima do tema que quisesse. É livre e, graças a Deus, estamos tendo uma participação muito interessante das escolas e a participação dos alunos prestando atenção está muito legal. O Festival Desintegradas em si teve participação de quantos alunos, quantas pessoas envolvidas? Você citou para a gente na entrevista lá no evento, no último domingo, que foi cerca de 400 pessoas. Esse número aumentou? Não, é em torno disso daí. É 400, no máximo 410, mas mesmo assim é um número bem expressivo, né? A gente envolveu 400 pessoas nesse projeto de artes integradas participando ativamente. Aí, claro que tem os indiretamente, tem o público que prestigiou. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz.